Eles realmente pensaram que eles poderiam conquistar a natureza. Tenho a certeza que sabe o que aconteceu ao Titanic. Mas provavelmente não conhece uma outra aventura, a da sua construção. Não é necessário descargar as pessoas em navegadores modernos. E navegadores modernos não podem flotar com quatro compartimentos. O Titanic poderia ter. Titanic. A anatomia de um gigante. Esta terça fará a noite na RTP2.